Olá, eu sou a Juliana Garcia e esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, da Dipolo, do Agronegócio e do Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui Edson Dapper, ele é presidente do Cicobi e vice-presidente da central Cicobi Rondon. Já deixo aqui o convite, se você não está inscrito no nosso canal, ainda dá tempo, é rapidinho, só se inscrever aqui embaixo e não esqueça de ativar também as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente prepara semanalmente para vocês. Ok? Tudo bem, Dapper? Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Cicobi, é uma instituição financeira, mas com uma atuação bem grande, com questões sociais e bastante programas aí, que alguns eu nem sabia. Quero que você sinta à vontade para a gente trazer um pouco de informação para quem estiver nos ouvindo e conhecer um pouco melhor o trabalho de Cicobi. Primeiramente, me apresentar, Edson Luiz Dapper, presidente hoje do Cicobi Primavera e vice-presidente do Cicobi Central Rondon, que fica sediado em Cuiabá. Vou falar bem rapidinho sobre mim. Eu cheguei em Cuiabá, desculpa, em Primavera, em 2000, e de lá para cá eu passei dois anos com um professor, que eu vim para cá por causa de um concurso público. Depois de dois anos eu assumi um armazém de grãos, que é totalmente diferente da área que a gente trabalhava. Mas, enfim, novos desafios. Sempre tenho um pouquinho de receio, um pouquinho de medo, porque é uma coisa nova. Mas acreditamos e fomos em frente. Graças a Deus, fomos vitoriosos. Ingrassei no Cicobi em 2014 e, nesse período, logo após de eu me associar à cooperativa, veio o convite para participar do Conselho Fiscal, como suplente e não como efetivo. Aceitei o convite, porque são desafios e, particularmente, eu gosto muito. E, a partir desse momento, a carreira dentro do Cicobi foi evoluindo. De suplente passamos a efetivo. Tive a oportunidade de fazer um MBA sobre gestão cooperativista, onde nós aprendemos mais sobre cooperativas. E, de lá para cá, surgiu a oportunidade, numa eleição, em 2018, se eu não me engano, de ingressar no Conselho de Administração. Ingressei como conselheiro. Em 2020, passei a ser presidente do Cicobi Primavera. Logo, teve eleição novamente, concorri e fui eleito. Então, em 2020, para cá, eu estou na cadeira de presidente do Cicobi Primavera. E, durante esse trajeto dentro do Cicobi Primavera, eu também fui convidado e fui eleito pela Central Rondon para ser o vice-presidente da Central. Bastante desafio, né? É, são desafios grandes, né? Mas eu acredito que a gente estudando, buscando conhecimento e trabalhando com pessoas que pensam igual a você, a coisa acaba evoluindo e você acaba gestionando de uma forma que você consiga agradar a uma grande parte. Não a todos, porque sempre tem aqueles que você não consegue, mas na grande maioria você consegue agradar a todos. E, claro, um trabalho sério, um trabalho honesto, com pessoas competentes ao nosso lado. O Cicobi, ele é uma instituição financeira, né? É um banco, né? E eu, um pouquinho antes de começar, eu te perguntei, né? Para a gente poder falar um pouco quais são os benefícios de ser um cooperado do Cicobi. O que tem de diferente? O Cicobi Primavera, falando um pouquinho da história dele também, ele começou lá em 2002, com 20 sócios fundadores. E, nesse período, ele passou por inúmeras provações. Ele teve seus momentos de glórias e teve seus momentos ruins também, como eu acredito que várias instituições passam por isso, né? Mas a gente, graças a Deus, conseguiu dar a volta por cima. Colocamos pessoas competentes novamente à frente. Isso aí inclui nossos diretores, inclui o nosso conselho, tanto fiscal quanto conselho de administração, inclui os nossos colaboradores, que todos eles hoje veem o Cicobi realmente como uma empresa, como se ele fosse dono da empresa. Faz parte disso, né? Faz parte de ser dono do Cicobi, porque o Cicobi, ele é uma instituição financeira, só que ele é uma cooperativa, ele não é um banco. Então, a partir do momento que você se associa ao Cicobi, você passa a ser dono do Cicobi também. Então, hoje o Cicobi Primavera, nós podemos falar que ele tem quase 50 mil sócios, donos, que são os donos do negócio realmente. Nós estamos lá trabalhando para esses 50 mil sócios, né? Então, o que nós falamos muito com a equipe? A partir do momento que você passa a ser dono, você tem que gostar do que você faz. Então, as pessoas quando vão trabalhar no Cicobi, elas sentem realmente uma vontade muito grande de estar participando daquilo que vai trazer um resultado para eles. E o Cicobi, ele tem toda a gama de produtos que um banco tem. Tudo que um banco normal oferece para o nosso associado, o Cicobi também oferece. Cartão de crédito, seguro, consórcio. O que você imaginar que tem num banco, uma instituição financeira cooperativista também pode fornecer ao seu associado. E aí, além disso tudo que você poderia encontrar num banco, então, tradicional, o diferencial seria realmente essa questão dos trabalhos que o cooperativismo te proporciona. Seria isso? Na verdade, sim. São alguns fatores. Você sendo dono do negócio, no final do ano havendo sobra, o lucro nós chamamos de sobra. Essas sobras, elas são devolvidas aos associados. Não fica para a instituição como num banco convencional. Claro que tem algumas particularidades, algumas porcentagens que isso aí é sistêmico e a gente precisa separar e deixar num caixa guardado lá para uma eventual... Como em qualquer empresa, né? Mas a maior parte, sim, ela é voltada ao associado, ela é distribuída a todos os associados. E fora isso, quem é dono também diretamente, ele vai ter uma taxa de juros menor na cooperativa, ele vai ter um atendimento diferenciado numa cooperativa, porque o foco, claro, que é ter o resultado final. Mas não é só isso. O cooperativismo, ele busca ajudar as pessoas, ele busca ajudar principalmente o seu associado, diretamente. Mas indiretamente, ele ajuda também toda a comunidade onde ele está inserido. O simples fato de a gente montar uma agência numa cidade que só tem um banco ou só tem outra cooperativa de outro sistema, já faz com que ali naquela região, a outra cooperativa ou outro banco já passe a diminuir as taxas de juros, passe a olhar diferente o mercado. Por quê? Porque eles sabem que o sistema cooperativista, ele vem mais agressivo no que exige ter menores taxas em tudo. Então, faz com que as outras instituições, elas pensem, repensem e daqui a pouco diminua um pouquinho também a sua margem de ganho. O cooperado, ele não é só mais um cliente para girar o dinheiro ali, né? Se todo mundo crescer, se o cooperado crescer, a instituição também cresce. E aí, a divisão dessas cotas no final do ano é a prova disso, né? Isso. Nós chamamos até cotas capitais. Hoje, a gente, inclusive esse ano, no mês de outubro, por uma exigência do CCS, que é o nosso banco cooperativista, nós tivemos que já fazer a nossa distribuição. Nós distribuímos já para o nosso associado mais de 5 milhões em outubro. Nós ainda temos novembro e dezembro, que a gente ainda vai calcular o quanto que vai ter de sobra para distribuir novamente isso aí. E, realmente, é voltado mais ao associado. Nós estamos distribuindo isso em cota capital. Esperamos que, num futuro não muito distante, a gente consiga distribuir isso em conta corrente para o nosso associado. Parece que fica, realmente, uma instituição muito íntima, né? De quem é cooperado. As histórias acabam se cruzando ali, né? Verdade. Nós tivemos aí, nesse momento de pandemia, o Cicobi foi na contramão do que todas as outras instituições fizeram. Algumas fecharam, algumas pararam com o caixa físico e o Cicobi não. Ele buscou aumentar isso aí, porque era um momento que a comunidade como um todo, a sociedade, ela precisava de um calor humano maior, porque todos estavam sofrendo de uma forma que ninguém queria que isso acontecesse. E o Cicobi viu nisso uma oportunidade de trazer o associado de acalentar, de falar, não, vem cá, que você vai ser bem atendido, que você vai ter com quem conversar, vamos sentar, vamos falar. Claro que o foco é o financeiro, mas a gente não pode esquecer o outro lado. Nós falamos muito com as equipes que o dono do negócio, ele precisa ser bem tratado, ele precisa chegar no que é dele e se sentir acolhido, se sentir amado ali dentro. Então, nós olhamos muito nesse quesito pessoas. Aqui na agência, o Natal, ele tem sempre uma decoração muito bonita, né? Eu acho que eu tenho foto todo ano ali na frente com a minha filha do Cicobi. Qual é o programa que vocês têm? Qual é o objetivo desse projeto do Natal junto do Cicobi? Então, esse projeto do Natal surgiu também num momento de pandemia, onde as pessoas estavam necessitadas de ter algo a mais. E naquele ano, a cidade de Primavera, ela veio com a proposta de não ter muito enfeite natalino. E nós levamos essa proposta para o nosso conselho, quero aqui deixar um agradecimento especial para o conselho, porque realmente, tudo que acontece no Cicobi hoje, o conselho, graças a Deus, nos apoia. Nós levamos e buscamos a opinião deles e sempre eles estão do nosso lado. E esse foi um dos projetos. O nosso projeto inicial era fazer algo no Cicobi para que a gente pudesse entregar para toda a população de Primavera. Não só para o associado ou só para o nosso colaborador, não, para todos. E aí, levamos ao conselho, o conselho entendeu que seria uma boia e aí nós começamos naquele ano. Buscamos uma pessoa da cidade, porque o cooperativismo tem disso também. Ele foca em ajudar quem nos ajuda. Então, quem é a nossa sociedade tem condições de montar para nós o Natal. Aí nós buscamos algumas pessoas aqui e uma delas falou, não, eu não consigo fazer sozinho, mas eu vou buscar e nós vamos evoluir nessa questão. E graças a Deus está aí, está um sucesso. Hoje nós temos o Natal de Luzes que a gente chama, que é em Primavera, Campo Verde, que é a agência nossa e Canarana também. Inclusive, tem alguns dias da semana, ontem foi um deles, que os nossos colaboradores, eles cantam lá na porta do Cicobi. Isso é muito interessante. E ouvir um espetáculo à parte, né? Isso aí é bom, porque você envolve todos que estão ali no Cicobi, todos os colaboradores e as pessoas, elas vibram com isso. E nós temos também uma caixinha lá para que as crianças, elas deixam a cartinha lá pedindo alguma coisa. Nós procuramos atender a todas. Claro que eventualmente, se é alguma coisa meio exagerada, não. Mas nós colocamos para os nossos colaboradores, todos eles podem e devem pegar uma cartinha, eles mesmos compram, vão lá, entregam o presente. E quem a gente não conseguir, com colaboradores ou com associado, o próprio Cicobi, ele se encarrega de até dia 23, 24, comprar e entregar isso aí para todas as crianças que deixaram a cartinha lá. É uma forma de manter esse espírito aí de solidariedade, né? Que aparentemente fica mais aflorado na época do Natal, né? Deveria ser o ano todo, né? Para a gente, mas você percebe que realmente no Natal isso fica um pouco mais aguçado, né? O Natal é um período que as pessoas estão mais suscetíveis, né? Elas estão mais emotivas, vamos dizer assim. Mas não é o nosso foco mexer muito com a emoção, não. O nosso foco é ajudar e passar para elas um pouco desse calor humano e falar, não, vocês são bem-vindos, vocês são pessoas que merecem. Porque muita gente realmente não tem condição. Até para a gente poder fechar o ano bem, né? Rala o ano inteiro, no final do ano a gente dá um aconchego ali para todo mundo, né? E aí nós falamos muito, eu falei muito em sobras aqui em ter final do ano o seu resultado, mas a gente não pode deixar de lembrar que durante o ano todas essas ações que são desenvolvidas pelo Cicobi é uma forma que também tem uma sobra e está sendo entregue para a comunidade. Aí sim, não é só para o nosso associado. Isso aí é para a comunidade como um todo, porque nós nem devemos, não podemos e não devemos distinguir ou falar assim, não, nós vamos só beneficiar o nosso associado. Não, eu acho que a comunidade como um todo tem que ganhar. Um dos vários projetos que você tem também é a educação financeira nas escolas, né? Como é que funciona esse projeto? Então, a educação financeira, ela é voltada mais para adultos. A educação financeira, uma empresa que precisa, que tenha algum problema com os seus funcionários, colaboradores, pode estar entrando com o Cicobi, o Cicobi vai lá e tenta ajudar de alguma forma, conversando com esses colaboradores, com esses funcionários, para falar realmente sobre como usar bem o seu dinheiro, o seu salário. As contações de histórias, elas acontecem dentro das escolas. Isso aí são para alunos que estão nas escolas estaduais, municipais e particulares também. Com foco na educação financeira. Com foco na educação financeira. Esse ano, o Cicobi Primavera já atingiu mais de 27 mil alunos dentro das escolas onde o Cicobi Primavera está. Isso aqui não é só Primavera, tá? Nós estamos falando de várias cidades. Hoje, o Cicobi tem 26 agências. Então, nessas 26 agências, ele já atingiu 27 mil alunos contando histórias sobre educação financeira. E até aqui um adendo, esse ano, esse ano, ano passado, nós criamos, junto com o Grupo Teatro Faces de Primavera, uma peça de teatro para falar sobre educação financeira. Foi sucesso, nós passamos em todas as escolas. Apresentou em Primavera, Paranatinga, Canarana, Campo Verde, e eu não lembro mais qual a outra cidade. Mas o Teatro de Primavera criou uma peça para falar sobre educação financeira. E o acesso às escolas é muito legal, né? Porque de pequenininho, quando você começa a trazer informação de forma leve, acaba fazendo que, culturalmente, a criança, ela deseja ter essa informação, né? De forma muito natural, né? Sim. E aqui também vale a gente deixar um agradecimento especial aos donos de escola, aos professores e diretores, por abrir as portas ao Cicobi. Fazer parceria, né? Isso. E proporcionar para essas crianças aí um aprendizado, realmente. É... Chega a ser bonito. Às vezes a gente até escuta falar, ó, meu netinho chegou em casa e falou que agora nós precisamos começar a economizar. Ele pega a moedinha, vai lá e guarda. E todo o dinheirinho ele está guardando, ó, não compra isso, ó, mãe, não precisa gastar com isso. Entendeu? Você vê que de uma forma, talvez não na velocidade que a gente espera, mas ela está acontecendo devagar. Esse projeto da contação de história, as escolas, elas podem vir até vocês e solicitar, ou isso anualmente vocês mesmos já procuram a escola? Isso tem os dois sentidos, né? Nós procuramos, e quem se sentir tocado e quiser, pode procurar sim o Cicobi. Nós temos todo um departamento dentro hoje da nossa agência que está muito bem capacitado para atender essas pessoas e levar isso para a comunidade. E isso aí pode englobar não só alunos, isso aí pode ser feito dentro de empresas, em qualquer lugar. Nós temos uma clínica financeira que daqui a pouco pode dar suporte para alguma empresa que está tendo ou está tendo algum problema financeiro com relação aos seus colaboradores, aos seus diretores, inclusive aos seus donos, né? De que forma seria melhor aplicar aquele dinheiro? Será que essa necessidade realmente existe de eu gastar essa quantia nesse momento ou não? É quase como, a clínica ela funciona, a clínica financeira funciona quase como uma consultoria, seria isso? Seria isso, quase como uma consultoria. As pessoas vão para dentro da empresa, acabam vendo o que pode melhorar, claro que isso aí eles vão dar um norte, né? Quem vai realmente falar se vai ser feito ou não vai ser a empresa, tem toda essa logística aí. Mas o Cicobi sim, ele proporciona isso ao seu associado. A gente sempre vê, principalmente aqui no Lago Quem Não É de Primavera, nós temos uma área de lazer que é grande, né? Que é o Lago Pedro Viana ali embaixo, e a gente sempre vê projetos ali com cinema ou com ações, e o Cicobi está sempre muito presente nesses momentos, né? Isso também vocês têm um calendário de eventos que vocês têm para devolver isso para a sociedade, que envolve tudo, e como é que funciona esses eventos? Não, os eventos nós temos aí, acho que dois ou três eventos por ano, que esses são, já, vamos dizer assim, que nós fizemos todos os anos. Mas aí, eventualmente, ou surge alguma demanda, ou a gente, o próprio Cicobi vê a necessidade de ter algo a mais, aí a gente vai e faz. E você falou do Lago, né? Esse ano nós tivemos o nosso dia C, que é um dia que acontece no meio de ano. Todo ano tem o dia C do cooperativismo. Esse ano, nós não fizemos no Lago. Uma opção nossa foi ter feito lá no Primavera 3. Esse dia C no Primavera 3 foi um dia fantástico. Quem passou por lá, nós não trouxemos a comunidade para o dia C, nós levamos o dia C para a comunidade. Nós escolhemos estar perto da comunidade. O que envolve esse dia C? Esse dia C tem contação de história, tem documentos que podem ser feitos, tem exames médicos. O que você imagina, tem gincanas, tem comidas, tem show, tem pipoca, tem o que a gente pode proporcionar para a comunidade, nós levamos para eles. E todo meio do ano acontece. Todo meio do ano. E o bom disso é que não é só para crianças. O dia C engloba todo mundo. Nós tivemos médicos lá, ginecologistas, dentistas, pessoas envolvidas em documentos, curso de cabeleireiro, corte de cabelo, várias situações. E realmente a gente enxerga que conseguimos fazer a diferença naquele momento, naquela comunidade. Claro que o ideal seria a gente conseguir levar isso aí mais vezes e para todas as comunidades. Mas é humanamente impossível, vamos dizer assim, a gente conseguir fazer isso. O Cicobi faz a parte dele, procura fazer bem feito. E eu acredito que esse é um dos melhores dias do que o Cicobi consegue entregar para a comunidade. Mas fora isso, tem várias outras situações no dia a dia, no nosso cotidiano que nós estamos ajudando. Os nossos colaboradores, em tudo que eles são solicitados, isso não só financeiramente. Às vezes um trabalho braçal, em alguma festa de igreja, festa da PAI que a gente participa também, os colaboradores vão e dão a sua colaboração gratuitamente sem cobrar nada, nem de Cicobi, nem de ninguém. Em parceria. Isso. Então nós trabalhamos muito forte com eles isso, de que a gente precisa também se entregar a outras pessoas ou a outros eventos para ter aquela sensação de missão cumprida. Porque a gente fala muito em cooperativismo em ajudar os outros, em ajudar as pessoas, em ajudar a comunidade. E não seria ético se a gente não colocasse também o nosso colaborador para fazer parte disso. Entendeu? Então nós precisamos e queremos que o nosso colaborador ele participe de tudo que a gente está envolvido e ele também esteja fazendo ali da melhor forma possível. Quando você chegou aqui no Mato Grosso em 2000, se alguém falasse que você estaria envolvido no cooperativismo dessa forma, você acreditaria ou não, Dapper? Eu não acreditaria, mas assim, eu sempre vim, eu sou formado em educação física, né? E eu sempre trabalhei muito também em prol de ajudar o próximo. Nós viemos de uma criação onde meu pai e minha mãe, eles sempre, pessoas de pouca condição financeira, mas nunca deixaram de ajudar. Talvez não com dinheiro e tal, mas de alguma outra forma sempre ajudaram. E nós, quando criança, e fomos crescendo, nós fomos vendo aquelas atitudes. E isso aí acaba realmente mudando. Falar para você que eu vim para o Mato Grosso pensando em um dia ser presidente da cooperativa? Não. Não tinha essa ambição. Não existia isso. Mas aí com o tempo você vai passando, você vai vendo e aí você, quando você recebe o convite, você pensa, será? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Fica aquela suspense, né? Aí você fala, não, mas se estão me convidando, eu acho que a coisa pode evoluir, a gente pode dar conta. Vamos estudar para isso e vamos junto. e graças a Deus hoje o Cicobi ele está crescendo, não só por minha causa, não é só por causa disso, pelo amor de Deus. Sim. É todo um conjunto de fatores aí que está levando ao crescimento da nossa cooperativa. Volto a falar, o nosso conselho, um conselho muito atuante, nos apoia, nós recentemente fomos ao Pará, abrimos agência lá, fomos ao Pará esse ano, praticamente. nós já estamos no Pará hoje com nove agências, mais cinco escritórios, então nós vamos para onze agências até dezembro já, dentro do Pará e mais três escritórios lá. Crescimento rápido. Então é, é um crescimento muito rápido, mas isso aí é fruto do quê? Um trabalho sério, um trabalho honesto, com pessoas capacitadas e pessoas que nós acreditamos que tem condições sim de tocar o negócio, de crescer junto com a comunidade, de levar para essas pessoas um pouco mais de escalor, do cooperativismo, de eles verem realmente como funciona a questão de uma cooperativa. Eu sei que as cooperativas, elas tinham até pouco tempo atrás, em algumas regiões, elas eram muito mal faladas porque dizem que beneficiavam pouco as pessoas, né? Mas quando você tem pessoas à frente da cooperativa que querem crescer e que querem mostrar o trabalho de uma cooperativa e colocar isso para a sociedade, com certeza ela vai evoluir para o bem de todos. Cada história é uma história, né? Cada fase é uma fase, né? É, a cooperativa não existe só de crédito, né? Tem cooperativas de grão, de transporte, de leite, então são várias cooperativas. E como em todo setor, sei lá, só setor bancário, setor financeiro, todo setor sempre tem uma empresa, alguma coisa que dá errado e acaba ficando aquela fama má, né? E a cooperativa também. Daqui a pouco existiu um passado muito distante, algumas cooperativas que não deram certo, né? Isso aí acaba cascateando para todos os outros. E aí as pessoas daqui a pouco que fizeram parte dessas outras cooperativas, elas ficam realmente com certo receio. Mas será que, né? Porque na verdade é o dinheiro dele que está em jogo, do nosso cooperativo. É realmente, né? Sair no prejuízo de alguma coisa. Isso aí. Nós temos que ter um cuidado muito grande com relação a isso. e dizer para eles que realmente o Cicobi primavera hoje ele está num patamar diferente. Ele está buscando uma excelência. Eu sei que é demorado, que vai longe, mas a gente está no caminho certo. O Cicobi hoje ele é o patrocinador também da Farm Show. Isso também é reflexo desse crescimento, dessa instituição mais consolidada, né? Isso. O Cicobi hoje ele é um dos patrocinadores master, né? Mas aí volta em tudo aquilo que eu falei. Hoje a feira Farm Show, ela é uma feira conduzida por pessoas da sociedade primavera, que são pessoas bem vistas dentro da sociedade, são pessoas com a credibilidade muito grande e que passam uma segurança muito grande. Então, nada mais certo do que uma instituição financeira igual o Cicobi apoiar essa feira. porque são pessoas que lá estão e que querem realmente ver o bem da cooperativa, da feira, da cidade. Então, esse crescimento ele vem de encontro ao crescimento do Cicobi também e o Cicobi vai de encontro ao crescimento deles. Mas por quê? São gestão, são pessoas que estão imbuídas de uma vontade extrema de fazer a coisa acontecer e a coisa certa. Primavera, ela está despontando num cenário nacional hoje, a Farm Show é uma das maiores feiras do Brasil hoje, ela tem bilhões de negócios todo ano. Então, nós estamos vendo que o crescimento ele precisa acontecer e ele vai acontecer. O crescimento de primavera ele vem independente hoje se nós estarmos aqui ou não, o crescimento ele vai acontecer. Mas que bom que a gente está à frente disso estamos acompanhando esse crescimento não podemos esquecer lá atrás os nossos pioneiros que ainda hoje estão aqui é bom ouvir essas histórias eu também gosto de sentar e ouvir ah, veio e ficou embaixo de uma lona acampada no Rio das Mortes faz parte faz parte da história isso aí é importante e aí a gente vê que realmente primavera ela entra num hall de uma das melhores cidades hoje Mato Grosso nem se fala a gente pode até falar já a nível de Brasil e a feira ela vem trazendo isso e ao mesmo tempo ela quer proporcionar para o seu cliente que lá está para o geralmente ali é produtor rural mas enfim acaba atendendo a todo mundo o que o Cicobi também quer que é o bem-estar da população que as pessoas se sentirem bem que elas estarem dentro de uma feira ou dentro do Cicobi ou dentro de alguma instituição e sentir que aquilo ali faz parte deles que eles tiveram o crescimento junto com a feira eles estão buscando um acalento maior um calor humano claro que é negócio precisa mas ao mesmo tempo eles sentem orgulho de ver no que está se transformando hoje a cidade de primavera Qual que é o objetivo hoje do Dapper dentro do Cicobi não um objetivo só de crescimento mas se você parar para pensar no que te motiva no que te instiga quais são os sonhos que o Dapper tem junto com a instituição O Dapper hoje está vendo o Cicobi como uma oportunidade de conseguir ajudar pessoas o Cicobi e o Dapper hoje escolheram estar mais perto do nosso associado o objetivo realmente é passar para essa geração nova que está vindo aí a gente não pode esquecer de que sim a gente pode deve e tem como dever fazer com que a coisa aconteça com transparência com honestidade da melhor forma possível deixar um legado não só para os filhos mas para as outras pessoas também que olham toda essa trajetória e falam não, realmente a coisa evoluiu a coisa aconteceu e hoje nós estamos cada vez subindo mais nesse patamar aí eu penso como pessoa como ser humano que o crescimento ele tem que acontecer dentro do Cicobi mas nós enquanto pessoas nós temos que crescer junto temos que buscar cada vez mais acompanhar tudo o que está acontecendo dentro da nossa cidade realmente se você quer você consegue fazer então acredite nos seus sonhos busquem cada vez mais estar perto de quem vocês gostam tá nós não podemos esquecer nunca é nós estamos aqui porque uma força maior nos colocou aqui claro que tem todo o nosso esforço em fazer parte disso mas nós não podemos esquecer que Deus realmente ele nos conduz de uma forma que a gente consiga transmitir para todas as outras pessoas tudo o que nós queremos então acreditar para mim é essencial se você acredita você vai conseguir chegar onde você quer nada acontece por acaso na vida da gente o que a gente chama de acaso muitas vezes é você tendo uma ótima oportunidade se você não estiver atento se você não acreditar nisso a oportunidade passa e você perde a oportunidade o novo ele sempre causa uma apreensão ou você vai mudar de emprego vai mudar de escola vai mudar de alguma coisa você fica apreensivo será que vai dar certo será que não vai mas assim penso que quem realmente tem essa vontade de mudar vai tirar isso aí de letra e não tem jeito pode vestir a camisa vamos para cima que a coisa acaba acontecendo dá certo sim eu espero realmente que seus objetivos sejam alcançados fico muito feliz de conhecer até um pouco mais sobre a instituição espero que realmente vocês cresçam e evoluem e colaborem cada vez mais com a comunidade fica o convite para as pessoas irem até o Cicobi saberem disso tudo terem acesso então seja a clínica financeira em busca de associar com vocês de ter a psicoeducação com a contação de história das crianças que o dia C seja realmente muito bom espero estar o ano que vem lá presente com vocês já coloco o PVA entrevista disponível como parceiro para vir divulgar se precisar ir lá também para a gente poder cobrir vai ser o maior prazer estar com vocês ali e que realmente vocês possam fazer desse canal um canal de informação não só para a primavera mas para todo mundo onde a gente alcançar as pessoas possam saber onde o Cicobi está presente também fica o convite aí quem não conhece o Cicobi vá conhecer vá lá tomar um café conosco a agenda é meio pesada mas nós buscamos sempre que estamos em primavera a gente busca estar lá no Cicobi mas se eu quanto presidente não estiver lá tem diretores tem gerentes tem pessoas que podem atender vão lá nos procurem vão conversar tiver alguma dúvida quiser sanar alguma coisa o Cicobi está lá para ajudar as pessoas é uma instituição financeira sim mas ele pode ajudar também de outras formas e vai fazer parte da vida do associado hoje do Cicobi primavera obrigado pelo seu tempo eu sei que é corrido mas foi muito bom te ouvir hoje um pouco e trazer um pouco mais de informação para todos nós eu que agradeço em nome do nosso conselho gostaria de agradecer a você a sua equipe que aqui está a todas as pessoas que fazem realmente a diferença porque isso aí ia fazer a diferença na vida de algumas pessoas sucesso nessa sua caminhada aí sucesso a todos e realmente ano que vem no dia C sinta-se já convidada que nós vamos entrar em contato vamos entrar em contato obrigado estaremos lá obrigado a você Dapper bom, esse foi mais um episódio do PVA Entrevista hoje com o Dapper falamos um pouco sobre cooperativismo espero que vocês tenham gostado se gostaram curtam compartilhem quanto mais as informações chegarem a todos mais a gente consegue ajudar a comunidade